Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Serena irá descobrir que ela é a reencarnação da Luna. Serena passa mal e se desespera. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like e no joinha, é super importante. E escreva nos comentários qual o seu personagem favorito da novela. Vamos ao vídeo! Serena e Hélio vão conversar com Adelaide. E o seu Elias Adelaide diz que tem algo muito importante para revelar para Serena. Algo que irá explicar o mistério que é a vida da Serena. E a Serena diz, então, esse mistério que está em torno de mim pode explicar o meu destino, dona Adelaide? E a Adelaide diz, minha querida, esse mistério pode explicar a sua origem e a sua missão, minha querida. E a Serena diz, então, me diga, por favor, eu preciso saber o que acontece. Adelaide diz, prepare-se, Serena, prepare-se, tá? Porque pode ser um choque muito grande para você saber de toda a verdade. Eu e o Rafael, nós todos, seu Elias também, nós pensamos, Serena, que você é a reencarnação da Luna, que você é a Luna, Serena. Serena diz, eu a Luna? A primeira mulher do Rafael e Adelaide diz, sim, a Luna, que reencarnou. Você tem a alma da Luna, Serena. Você é a Luna que reencarnou em outro corpo, Serena. Serena fica sem acreditar, ela chega a sentar, ela começa a sentir dores e diz, eu não entendo o que a senhora quer me dizer, eu não entendo, eu não entendo. Adelaide diz, é tão simples e complicado ao mesmo tempo. Você, Serena, é a Luna. A minha neta Luna que voltou à vida em outro corpo, Serena. Você é a Luna. E o seu Hélio diz, Serena, Adelaide, está falando em reencarnação, Serena. E o Hélio diz, seu Elias, Dona Adelaide, estão deixando a Serena confusa, Serena. Eles estão se referindo a uma crença, Serena, mas muitas pessoas não acreditam nessa crença. E Adelaide diz, eu acredito sim, em reencarnação. E a Serena fica super confusa e diz o meu povo, o meu povo acredita que a morte é uma viagem. O meu povo acredita nisso, que é uma longa viagem. E a Adelaide diz, vocês acreditam que a alma pode voltar em outro corpo? E a Serena diz sim, todas as almas fazem várias viagens. A alma é como a luz e quando volta, ilumina uma nova vida. O que eu não entendo, Dona Adelaide, por que a senhora acha que eu sou a sua neta Luna? Por que? Me explica. Serena fica super confusa, coitada. E Adelaide diz, Serena, você tem um sinal, no mesmo lugar que a Luna recebeu o tiro. Você via a rosa branca quando era criança. E foi a rosa branca que a trouxe até aqui, Serena. A rosa que o Rafael fez para a minha Luna. Serena começa a sentir muitas dores fortes na cabeça. E o Sr. Elias diz, calma, Serena. E o Hélio diz, por favor, parem, parem, estão fazendo a Serena sofrer. E a Dona Adelaide diz, ela precisa saber de tudo, Hélio. E a Serena fica chacoalhando a cabeça, apertando forte a cabeça e diz, eu não consigo. Eu não aguento, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Serena abraça o Hélio e diz, dói, escuridão, dói muito, tá escuro, Hélio, tá escuro. Serena não está nada bem. E Serena se recorda do dia em que ela morreu do desespero do Rafael com a morte da Luna. Hélio, põe a Serena sentadinha na cadeira. Serena fica batendo na cabeça e dizendo, dói, dói, parem, porque estão me fazendo sofrer. E Adelaide diz, é tão importante, Serena. É muito importante. E a Serena diz, eu não consigo me lembrar, eu não consigo, entenda. Entenda, é como se, é como se estivesse um véu. Um véu assim, no espelho. E nisso Serena se lembra das vezes que ela viu a Luna no espelho e que ela entrou no espelho e a Luna era ela. Serena, desmaia. Hélio, acude a Serena, vai até o consultório do doutor Eduardo e invade o consultório que ele está atendendo outro paciente e diz que é uma emergência, que a Serena não está nada bem. O doutor Eduardo vai examinar a Serena. Estão todos preocupados. Serena continua desmaiada. E assim que o Eduardo chega para examinar a Serena, ele pergunta para Adelaide como que aconteceu aquilo, porque Serena passou mal. E Serena continua desmaiada. E Adelaide diz a dor forte de cabeça dela começou quando eu falei em reencarnação para ela. Eu disse que ela é a minha neta Luna que voltou. Eu disse a ela, Seu Elias diz, ela sentiu uma dor forte, uma tontura e viu tudo escuro. Talvez a recordação tenha sido forte demais. E o Eduardo diz, eu não irei entrar nessa questão, porque eu não acredito. Mas, sem dúvida, sim, o choque foi muito grande. E nisso, o Eduardo diz que terá uma conversa muito séria com Adelaide. Serena acorda assustada e diz, ai, minha cabeça ainda dói muito. E Adelaide diz, eu sinto muito, minha querida. Eu acho que eu falei mais do que eu devia. E a Serena diz, eu me lembro, sim. Eu me lembro. A senhora estava me falando da Luna, da sua neta Luna. E o Eduardo diz, é melhor deixar essa conversa para depois. Você precisa descansar. E o Hélio diz, vamos, Serena, eu te levo para casa. E a Serena diz, não, não, não. Porque a senhora, dona Adelaide, disse que a minha alma fez a longa viagem. Disse que eu era a sua neta Luna que voltou. E a senhora gosta de mim como se eu fosse a sua neta. Seu Elias diz que não tem certeza absoluta de nada. Porque a Serena precisa ainda lembrar muitas coisas, coisas importantes. E Adelaide diz, é, quando você se lembrar, teremos a prova definitiva. Serena se levanta quase e desmaia de novo. E diz, agora eu sei, agora eu sei. E Serena diz que a cabeça dela dói muito quando ela tenta lembrar. Serena está desesperada, coitada. Ela está muito aflita. E diz, agora eu entendo, sim. Eu entendo. Eu entendo o amor que o Rafael sente por mim. E Adelaide diz, é, que se refere, Serena. E a Serena diz, eu preciso falar com o Rafael. Eu preciso falar com ele. Serena fica muito abalada com a revelação. Ela fica muito confusa. E tenta se lembrar, mas não consegue. E esse foi o vídeo. Do dia em que a Serena, né? Descobre que ela, na verdade, é a Luna que voltou. O que vocês acharam, hein, gente? Serena passa muito mal. Ela fica muito, muito aflita ao descobrir que ela é a reencarnação da Luna. Ela tenta se lembrar, mas não consegue. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários. E, por favor, clicar no like e no joinha. É super, super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.